Pela segunda divisão do futebol paraibano, Desportiva Guarabira e Espartax não saíram do zero. Em Patos, o Esporte venceu por 2 a 0 o Esporte. Vamos ver como é que está a classificação até o momento? O Autosport na liderança com 9, Queimadesse com 7, Espartax em terceiro com 7, quarto Esporte e Patos com 6. E aí vem Desportiva Guarabira com 4, Cruzeiro com 3, Confiança com 3, Picuiense com 1 ponto e Esporte Internacional não marcaram 1 ponto até o momento. Lembrando que na segunda-feira a gente volta a falar mais do campeonato, dessa vez já pela quinta rodada do Paraibano.